E o ex-jogador de futebol e comentarista Casagrande resolveu criticar a Ana Paula e disse tudo o que ele pensa sobre ela. Casagrande disse que a Ana Paula é defensora dos violentos, como podemos ver nesta reportagem do Poder 360. Também podemos ver na própria postagem feita por ele aqui no site do Globo Esporte, onde ele escreve uma carta do esporte para os esportistas. E a gente desce aqui, tem grifado. Na verdade, quero pedir desculpas por ter posto no meio de vocês e por muito tempo uma pessoa intragável, pré-potente, arrogante, defensora de armas, que se disfarçou de jogadora de vôlei, capaz de defender até esse infame deputado preso por ser violento e golpista. Disse então o Casagrande em sua postagem. E claro, a internet não perdoa e a própria Ana Paula resolveu rebater as acusações de Casagrande. E também, muita gente saiu em defesa dela. Uma das pessoas que saiu em defesa da Ana Paula foi a deputada Bia Kicis, e que em seu Insta compartilhou as tristes palavras do Casagrande, mas também compartilhou a resposta da Ana Paula Henkel para ele. Abre aspas. Eu também, pé de pano. Em seguida, a deputada Bia Kicis comentou, quem escreve o que quer, lê o que não quer. E claro, as pessoas comentaram. O Nemias Couto disse, reclama dos que defendem a liberdade das armas e é a favor da legalização das drogas. E o Daniel Ferreira disse, essa vergonha vai no crédito ou no débito. Então é isso pessoal, o Casagrande resolveu detonar a Ana Paula Henkel e disse que ela é uma defensora dos violentos. Por outro lado, a Ana Paula Henkel deu uma resposta que olhem, deixou o Casagrande perdidinho. Mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso aí. Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein. Sinta o Ana Paula no Insta. Ah sim, faça como o pé de pano disse. Pra quem quiser acompanhar o perfil da Ana Paula, digita aí no Insta, Ana Paula Volley. Muito obrigado.